Gravando rapazes, quarta divisão da Championship, campeonato com 48 jogadores divididos em suas posições. Aqui é o ruim dos ruim, é quarta divisão. Não tem onde cair aqui. Não, é dois jogadores de mediano de porte baixo. Primeira, segunda e... Deus, mudei tudo o meu conceito. Tá em maconhado esse rapaz. Juninho Duro e Andinho, bairro Nossa Senhora de Fátima e bairro Jardim Elizabeth. Se desse uma bola já quer giz, ô Juninho. Jogou até agora com taco seco sem guspe. Três jogos na primeira fase. Teu? É. Se você quiser jogar as duas partidas, tu aí já mata. Não, porque eu... Não, depois do dia 15 eu tenho compreensão. Só em dezembro. Não, não merecia. Vou matar então. Nossa, como é que tá a turma aí pra lá? Eu acho que eu vou lá pra BR também. Vai ter BR também. Juninho, um a zero. Essa zebra, essa zebra aí tá igual o piquete do negão, hein? Tá galopando essa zebra aí, ó. Eu vou pegar o Tric. Você vai querer doer o nosso Breno, vai? Vai. Vai. Quer estourar primeiro ou já pode colar? É uma de gada e tem... Não, já comer bem o joelho. Uma só ou é depois. A outra, já pode colar. Já cola agora? Já cola aí agora. Não, não é coisa. Põe nessa aí. Isso aí. Vai. Põe. Põe. Nesta aula eu acho que a torcida atua. É um ponto cada partida. Grande Jojão, magazine fortulino, hein? Pensou em cama, mesa e banho. Pensou um magazine fortulino, hein? Lembrando que o magazine também tem várias, muitas, enormes variedades pra você. Eu sou franco a te dizer, hein? Magazine fortulino é considerada a loja da família Isarense. William Esportes, apostas esportivas. Faz o Pix e já sai apostando, hein? Vai lá no site, se cadastra e já faz aquela jogatina legal, hein? William Esportes, apostas esportivas. Eu sou franco a te dizer, magazine fortulino é a loja do cidadão Isarense. Andinho e Juninho. Por enquanto, 1 a 0 Juninho, hein? Pra mim, uma zebra, hein? Apostava os meus terrenos, meus galos e minhas galinhas, tudo no Andinho. Não faz isso. Vai perder o patrimônio. O Big também tá jogando. O Big também jogando. Big. Big é a primeira divisão. Joga bem. Joga. O Big foi o Big. O Big é que ele me faz tudo, né? É assim. Ele tá jogando esse estado. Pescina, vaderão. Ele me chamou pra fazer um serviço. Vem de Capivari Ele assim Seu pai, eu estou indo Vou colocar ela Uma porta, eu vou botar para correr Não, não, faz tempo Estava lá em casa Tem uma listinha Depois que eu estou linda Eu vou dizer Eu acho que não é pequeno O Luiz com a minha Eu vou dizer agora aqui Também, também Gente, eles gostam É o teu filho Vagabundo se dá com vagabundo Não, não, não É assim Ah, é É forte Eu vou ter citado Juninho e Andinho Aí ele faz pelo canal Você põe no YouTube deles Eu fiz a live com 40 inscritos Não conheço Vou te mostrar depois ali, mas faça É o serviço dele É complicado Ah, não É assim Às vezes ele leva o mérito Isso aí Isso aí Isso aí Desce É rapaz Aqui é quarta divisão O jogo é feio Pode até ser Mas são dois jogadores Que estão almejando Uma melhor posição No campeonato Hoje a briga é que deu Ali uma coisa Não queria mexer Uma subgrasca De ideologia política Nossa O pegamento meu lá Tá com a cabeça diferente Grande Donato Belancia Proprietário do Posto Tigrão A melhor gasolina de Isara É no Posto Tigrão Shelven Power A nossa gasolina Ali no Posto Tigrão Gasolina com garantia Sempre lembrando pra vocês GNV é ali no Posto Tigrão Do meu amigo Donato Belancia Posto Tigrão É a solução Tríblis Uniformes esportivos Ali no bairro Primeira Linha Em Criciúma Network Informática Aqui na Marcos Rovares Em Isara Pensou em internet Pensou em filibiótica Pensou em network informática Grande Jurandir Meu grande amigo Representante do pão de queijo Catarinense Você que tem padaria Supermercados E conveniências É só falar com o Jurandir O maior distribuidor De pão de queijo Do sul de Santa Catarina O tom do homem tem o seu valor O tom do homem tem o seu valor Está comigo O valor que tu quer Agora Vive As custas Faz o teu valor Que Deus ajude Faça o valor Mais que o meu Agora Está comigo Andinho e Juninho Quarta divisão Da Champions Chefe Lembrando que são Três chaves de quatro Classifica oito E para nós Essa direção Ele não vai educar Muita coisa Ele não vai Contra Eu sempre falo Que a sorte O azar O tempo Ele vai dizer Quantas e quantas Coisas Já passaram Pela nossa vida Que foram difíceis A sorte O azar O tempo Ele vai dizer A primeira coisa Assoluta Que eu tenho Que ele não pode roubar Fazer o que Eu particularmente Nunca 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 Jamais Na minha vida Eu não sei Eu acho que Sem anos Uma vez Minha Nossa Senhora Agora Eu tenho Certeza Não é mais Zebra É um Hipopótamo Juninho Que é um Dos representantes Do piquete Do negão Ali no bairro Nossa Senhora De Fátima E aí A gente É um Primeiro Colocado Quebrado De Bocha De Isto Para De As camisas Vamos De O Obrigado. Obrigado. Só que quando interfere, se nós tem internet, já dá mais. Só dá diante? Hum! Fogo esse momento! Uma lenda! Fala que o cabelo descer. Quando eu me dei, quando eu te dei aqui, eu te dei aqui. Eu vou morrer, sozinho, eu te ver e se vai ser assim... Então, isso aqui é o momento. Agora eu vi que esse tal de Juninho não é só domador de cavalo nem de vaca mecânica, hein? O homem é jogador de sinuca. Agora eu tenho que entender algo que eu tenho. Bota a cachaça. Não, por favor. Não se me enxergar isso? Não se não, por favor. Não se não me enxergar, mas... Deus que me pergunte! A gente tem coragem de vinha aqui, hein? A cor do bar já não tem uma tracinha boa. Essa cachaça se o cara cedeu o cigarro, né? Pode ir, pode ir. O senhor paga o meu pelo? Não, só o Vander. Alguém aqui com vocês conhecerem? Não, não deu, não. Não tinha, já veio. Eu tenho o alto dele ali dizendo que é... Não, não é mentira, não é mentira. Isso aí, claro, que é mentira, né? Tem até cara de viável. Então, mas vocês viram a supor dela? Ela é fisioterapia e da prática é fisioterapia. Eu até agora sonhei com a parte de baixo. Eu ia ser ruim, eu ia ser ruim. Tá uma vez, cara, vai ser... Cara, o que aconteceu ali? Aquela foto dele, ela passou como amiga dela há muito tempo atrás, quando ela fez a operação dos seres. E agora a foto vazou. Quando a foto vazou, houve suportamento de rumores em uma jet-set. Essa área estava dando prova. Estava dando prova aí. Sei lá, eu não sei. Aí diz o cara... Não, 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 eu também não sei. O que é que aconteceu? Agora esse bolão vai para lá, não vai para o plano. Eu fui matar o senhor. É feito nenhum. Nossa, paga se... Tomara que eu... Isso aí, né, cara? Eu vou fazer uma coisa... Pode, cara, que daí vai ser um escândalo. Se eu passar mesmo. Pô, estou custando levar os fiel. Se eu matar ele, não sei se eu matar ele por acidente. Se eu querer, não jogar ele o bom, o matar ele. Eu perco ele. Dá esse salacarista ali daí. Parece aí um grande escândalo aqui. Arrumar nada. Então, eu vou esclarecer para vocês uma coisa que é real, certo? Hoje nós estamos em 2020. E depois, há seis sete anos atrás, eu fui para Jerusalém, Itália e Jerusalém. Não, não é que é verdade. Não. E Itália e Jerusalém. Fiquei sete dias na Itália e sete dias em Jerusalém. Ela foi, certo? E o padre Vânio foi também. Foi também. A força. Foi também. Agora, nada, não existe nada. Nada, nada, não existe nada. Ela fez aquilo ali. Não sei porquê. Agora, o padre foi diminuído a mesma coisa. Não tem conversa, não é? Claro que não tem. Eu também acho que é. Acho? Não, eu tenho certeza absoluta. Porque eu fiquei 15 dias com ele. Tanto é. Tanto é, certo? Ah, não. Que dia 15 de novembro agora, embarco de novo para ele. Vou ficar 15 dias com ele. Mas já vai com a cueca de culpa. É. Não, não, não. Ela brinca, mas... Não, não, não. Assim, eu fui em banheiro. Assim, ó. Por Deus, eu fui em banheiro. Assim, ó. Nós fomos em banheiro público, certo? Banheiro público. Certo? Ele sempre foi reservado. Ele nunca ficou na frente com ninguém. Nunca. Mas nem... Não, assim, ó. Não, assim, ó. Não, não, é isso. E assim, ó. Ela estava com nós. Ela estava comigo, certo? Nunca, jamais. Mas até lá, naquela época, achava... Mas não, mesmo, assim, uma chave, não, assim. Pode ser uma brincadeira. Estou ficando louco. É que nós somos uma irrealmissão. Isso é uma amizade, depois de uma coisa, certo? A família dele já... A família usa e fica... Não, 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 não. Dez a zero, Juninho. É forte esse Juninho, hein. Esse Juninho é forte, Jorge. Agora é Jorge, Furtulino e Andinho, hein. Andinho vai em busca da primeira vitória. Ou vai levar um sarrafaço, Jorge, também. Não, não, não. Vamos se preparar. Descasca o repolho, rapaz. Eu e você. Eu e você. Eu sou o outro para as garrafas do ano. 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 É da mesma chave. É da três garrafas do ano. E tu? Ah, tu é o Juninho? Não. Eu sou o Andinho. Andinho. O Juninho. Não era hoje, e tu? Vocês três. É, vocês três. E o papai já ganhou você. Ah, hoje. Tudo hoje? É? É um amador nas costas, desgraçado. Para carregar o nosso corpo. Vamos que essa é a última filmagem da noite que tem bosta hoje na cooperativa, hein? E... Mata-mata, hein? Castanhete, hoje iniciamos o mata-mata lá na cooperativa, hein? É, mas não tem uma. Onde que é o nosso do jogo? Ah, você manda aqui o outro. É a 15. É a 15. É a 16, ó. Vai ficar a 8? O 16 fica a 8? Já. Tá. A 8. A 8, qual a língua? Estourou e cola. Olha lá. Oito. A 8, já saiu? Já. Saiu a 8, é colada. Bem no meio. Pode trás. Se tu fazer a 8 e você quer ir perto da partida, é uma coisa que não tem bola, né? E o jogo batendo direto é duas, é o jogo que você não tem mal. Se fizer a 8, perto. Perto, grande, perto. Sim, aí se não chegar a 8, perto. Da minha é de 2 a 7. É. Vocês veem o placardinho aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Pode ser, pode ser. A vizinha bonita é aquela primeira aqui, ó. A vizinha bonita é aquela primeira. Ah, é lindo. Para falar disso, eu vou tentar levar a briga. Como diz o meu vizinho, o teu e o gaúcho que é... Qual é isso? O resto é tudo. Jorge Furtulino e Andinho. Segunda partida da noite aqui na Champions Chef. Vamos faturar? Vamos faturar. Vamos faturar. É, já tem 2 mil inscritos, né? 2 mil. Já tá vindo do YouTube pretinho. Já. Supermercados Castanhete aqui no Centro de Ensara, hein? Lembrando que toda quarta no Castanhete de Isara tem a quarta da quarta, hein? E sempre lembrando, hein? Finais de semana, sexta, sábado e domingo, não tem pra ninguém, hein? Ofertas super especiais que você vai lá e confere nos supermercados Castanhete de Isara. Regional Proteção Veicular, hein? Benefícios para automóveis? Pensou Regional Proteção Veicular. É só falar com o meu amigo Roberto, hein? Ser Liri ali no bairro Liri em Isara, pensou em jogar um futsal, uma bocha e um sinuca? É na quadra da Ser Liri ali em Isara, bem pertinho da Minadel. Silva Pré-Moldados, pensou em pavilhões, pensou em Silva Pré-Moldados. Grande abraço pro meu amigo Paulinho. Silva Pré-Moldados, que fica ali no bairro Aurora, em Isara. Moldados, que fica ali no bairro Liri? Ser Liri, quartel general do Brunel. YouTube? Aqui lá, esse problema aqui, ó. Faz nada, ele tem que chegar. Você tem que ser com tempo, que a gente vai ver pra pesquisar. Falou. Falou, Marzinho. Falou, Marzinho. Falou, Marzinho. Fala, Marzinho. Pô, te passei o teu número pro Taíco, o teu olhar aberto. Ele vai te ligar. lembrando para vocês canal do chefe Lazo esse mês no dia 31 de novembro faz um ano de trabalho metas alcançadas estamos com 2150 inscritos mais de 700 mil visualizações e 12 mil horas vista no canal é bastante coisa é grande variedade é grande variedade 700 minutos não não ali não estou gravando ela precisa assinar eu cheguei a casa eu coloco aqui a mulher eu não faço comida eu vou fazer fui fui não tem gente não tem gente não tem gente friozinho desse sabe o que ela diz o difícil não é o friozinho desse ia virar uma feijão o difícil é virar lá para o prato eu gosto de ir eu gosto de ir eu gosto de ir já não comprasse o marisco umas três o que é que tem hoje o marisco o marisco eu entro no suporte no hospital né você tem o marisco para vender o já botou no suporte no hospital não tinha esses dias tinha o abastecimento e tudo não mas é está botando no hospital né está mal a área vermelha outra vez eu saí de casa com 13 pacotes só o Ney ali do bar na terceira maioria e comprou os 5, 6 mas agora não venda quantos aqui 20 pila já limpinho não existe mais o empinho você pode ficar mal e também se vir com a lei em preço que está vendo a areia vocês viram não mas é o cara que disseram para mim que não existe eu vendi agora eu só vou passar 1 mês não fiz coisa mais não foi mas eu só fui lá mostrar Uma vez que eu comprei aqui, tem um segredinho. Ué, tem 120 quilos de peixe caralho. Só de cima mesmo assim, Adan? Eu vi 15 a sobra entre o porta-malão e o calor. Se a mulher fazer... Eu duvido. Primeiro que ela, antes dela preparar o marisco, ela já faz os 4 litros de gelo. E bota na água gelada. A areia não se dá com a água gelada. Tem um outro segredinho. Eu vendo bastante peixe. Essa semana nós não vai passar. Tu compra peixe? Onde tem seu roubo? Não, vai lá, vai lá. Não sei, claro. É por causa de nós que eu vou ter que operar com um. 3M. É, eu tô fazendo o seu trapinho. Eu tô na evita pra ninguém. Eu fiquei lá só porque eu comprei um TM porque a mãe ficou desempregada. É um desejo pra uma empresa pra ninguém. É. Jorge Fortulino e Andinho, hein? Quarta divisão. O andinho, hein? É forte esse tal de Andinho, hein? É, Jorge. Vai passar trabalho, hein? Eu não queria que eu trabalhasse na vergonha. Deixa eu ver amanhã. Aqui tá uma foto. Faltando operador de jato, né? E o seu operador de jato. Outra coisa. Diz pra ele nervoso. Pagar aqueles 100 reais do salão, ele não tem mais. Tá falando do salão, ele fez 70 pérdios na casa. Comeram? Na trave! Salão, salão. Comprimos com a máquina, ela vai em parte. Eu faço 100 também. Pela mesma coisa, eu não aflito. Ver se ele tem ali, se tiver mais pede mais dias. Ele disse que amanhã... Saiu a quatro? Falou. É, o... O coisa... O Saci me ligou... Saci pererê. Ô! Não, eu tô aqui... Não, cara. Dá um jogo aqui. Se eu faço... É, eu faço... É, na boca. Se falemos, fica frio. Ó, eu falo. Me ligam umas 10, 11 horas... Aquelas camisetas do grupo da Pesca do Veto, que foi que você fez? Vai, vai, vai. Não. Rapaz, eu comprei um jardim lá do... Minilão, né? É, sim. Na verdade, a gente não vai na música. A... A irmã dele... Esse cara foi escultor do fundo da Universal. Da Universal, não. Da Consul. E a camiseta dele é de Nova Veneza. Aí, com a dele, ele cria dois porquinhos lá no pequeno, mas só com lavagem, assim, sabe? Eles costumam desenvolver o que é. Lavagemzinha. Não faz. Quando faz, o Adão não sempre dá esquina. Adão... O tempero é que o Adão... Nós fizemos esse dinheiro. Nós fizemos setenta e poucas pernas. Eu dei uma perna... Um dinheiro. Eu vendeu quase tudo. Aí, eu fiz dois. O Anderson! Meu Deus do céu. Tem salame e tem salame. Tem gente que hoje faz salame. Tem gente que faz salame de qualquer jeito, eu acho que é só... Não é assim, cara. Eu botei fora trinta e seis que são... Eu não falei como ele deleito para trás de casa. Mas tem uma porta... Eu botei um salame, rapaz... E a salame é de escasso. Eu posso jogar pra salame. Essa é a primeira partida, né? Isso aqui. É. A primeira. É forte esse andinho, hein? É forte esse tal de andinho. Vai, cagada, mano! Não tem as varas assim, né?